O que você espera do futuro? Parte 2. Vamos lá? Dando continuidade ao assunto sobre o futuro, eu quero enfatizar que a Bíblia diz e não nos preocuparmos com o amanhã, pois quando falamos de futuro, nos vem a preocupação. Você já parou para pensar que a preocupação traz mais problemas do que soluções? A preocupação afeta o nosso corpo, o nosso emocional e os nossos relacionamentos, mudando a forma como tratamos os outros. Passamos a ficar mais nervosos e muitas vezes até mais agressivos. Isso sem contar que a preocupação abala nossa fé, distorcendo a visão que temos de Deus e nos fazendo duvidar do seu poder. Pare de se preocupar, ninguém conhece o seu futuro exceto Deus. Mas quem ama Jesus pode ter a certeza que Deus está no controle e vai cuidar de sua vida agora e futuramente. Jesus, ele vai voltar e quando isso acontecer, que não está muito longe, todos serão julgados e os salvos irão morar no céu com Jesus. O que você espera do futuro? Não temas, não fique ansioso com o amanhã, pois o Senhor é dono do tempo e está no controle de todas as coisas, inclusive do futuro. E ainda a Bíblia diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Amém? Até aqui. Daremos continuidade na parte 3 e finalizar sobre esta mensagem. Você que é novo, se inscreva, deixa seu like, toca o sininho, não deixe de fazer o comentário, amém? É muito importante para nós. Até lá e um beijo no seu coração, amém?